Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer mais um devocional para edificar a sua vida. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Se alegre na tentação. Meus irmãos, tenha grande alegria quando passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Você sai da provação quando você entra e resiste melhor do que quando você começou. Na tentação, se formos provados e aprovados, receberemos algo maior de Deus. Deus vai ver que com Ele conseguimos estrutura. Então não se desespere, não desanime. Deus te fortalece em todos os momentos. Tenha paciência e alegria, porque Deus te dá vitória sempre. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e se inscreva neste canal. Que Deus te abençoe.